Enfeitar a loja, preparar promoções, abastecer estoque, fazer divulgações, tudo isso é muito importante para esse mês. Mas, se sua equipe de venda não estiver preparada para as vendas do Natal, todas essas coisas servirão de nada. É importantíssimo ter uma equipe bem treinada para esse mês. Seu time está completo? Se já temos uma equipe completa, capriche nos treinamentos e na motivação da sua equipe. Passe para a sua equipe tudo o que você espera desse mês, todas as suas estratégias de venda. Revise a função de cada um. Deixe a sua equipe consciente e preparada para esse final de ano. Isso porque trata-se de uma época diferente de vendas, comparada com todo o ano. Se você tem uma loja de roupa, de calçados, acessórios, você sabe que a maioria dos seus clientes nessa época entram na sua loja para comprar presentes. Não para comprar coisas para si próprio. E isso já faz com que a abordagem e a maneira como levar a venda já seja diferente. E uma coisa a favor do empreendedor é que as pessoas estão mais dispostas a pagarem mais por presentes. Bom, mas isso tudo pensando caso a sua equipe já esteja completa. E caso não esteja? De qual profissional você ainda precisa? E de quantos você precisa? Coloque logo essas questões no papel. E meu querido, logo mesmo. Natal tá? Use como base a movimentação do ano anterior no Natal. Quantos funcionários você tinha? Aquela quantidade deu conta de todos os clientes? Não inicie as suas estratégias de vendas para o Natal sem antes concluir essa etapa. Olhe primeiro para a sua equipe. Os resultados virão se você tiver uma equipe forte. Então é isso, gente. Esse é só o nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos para as vendas no Natal. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para que você possa ver quando saem os próximos vídeos. E se você já é inscrito no canal, vê se o sininho tá ativo. Se não tiver... E... Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.